Oi, gente! Eu sou a professora Nádia Cicleide. Sejam bem-vindos ao canal Assim Eu Aprendo. E hoje teremos mais um quiz. É isso aí! Vamos lá? Vamos começar? Então hoje nosso quiz será sobre preposições. Eu irei trazer oito frases e você irá completar com uma preposição. Você terá três alternativas e seis segundos para pensar. Mas vamos ver primeiro o que é preposição. É a palavra invariável que liga duas palavras entre si. Ah, professora, não entendi nada. Então vamos ver na prática que você vai aprender. Vamos lá? Primeira frase. Complete com uma preposição. Passou os dois. Alternativa A. Para. Alternativa B. Entre. Alternativa C. Por. Tempo. E aí vamos ver quem acertou. Quem disse alternativa B. Entre. Acertou. Então a resposta correta é. Passou entre os dois. É isso aí. Vamos lá. Complete com a preposição correta. Meu pai está... Casa. E aí vamos ver quem acertou. Quem disse alternativa C. Em. Acertou. A resposta correta é... A resposta correta é... Meu pai está em casa. É isso aí. Vamos lá. Complete a frase com uma preposição. Comprou frutas. Vender. Alternativa A. Para. Alternativa B. De. Alternativa C. Alternativa C. A. Tempo. E aí vamos ver quem acertou. Quem disse alternativa A. Para. Acertou. Muito bem. A resposta correta é... Comprou frutas para vender. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Complete a frase corretamente. Saiu. Cavalo. E voltou. Carroça. Alternativa A. De. E em. Alternativa B. A. E de. Alternativa C. Por. E de. Tempo. E aí vamos ver quem acertou. Quem disse alternativa B. A. E de. Acertou. É isso aí. A resposta correta é... Saiu. A. Cavalo. E voltou. De. Carroça. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos para a quinta frase. Complete corretamente com uma preposição. Seguiu este atalho. Alternativa A. De. Alternativa B. Entre. Alternativa C. Por. E aí vamos ver quem acertou. Quem disse alternativa C. Por. Acertou. Muito bem. A resposta correta é... A resposta correta é... Seguiu por este atalho. É isso aí. Complete corretamente a sexta frase. A professora falou... A professora falou... Jogos. Alternativa A. Sobre. Alternativa B. De. Alternativa C. Entre. Tempo. E aí vamos ver quem acertou. Quem disse alternativa A. A. Sobre. Acertou. Muito bem. Então a resposta correta é... A professora falou sobre jogos. É isso aí, pessoal. Complete corretamente. Sétima frase. Mamãe vai sua casa. Alternativa A. Por. Alternativa B. Até. Alternativa C. Perante. Tempo. Vamos lá. Vamos ver quem acertou. Quem disse alternativa B. Até. Acertou. Muito bem. Então a resposta correta é... Mamãe vai até sua casa. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Complete corretamente. Oitava e última frase. Ganhei um relógio ouro. alternativa A. Alternativa A. Alternativa B. Em. Alternativa C. De. Tempo. Vamos ver quem acertou. Quem disse alternativa A. Alternativa C. Acertou. É isso aí. Então a resposta correta é... Ganhei um relógio de ouro. É isso aí, pessoal. E se você gostou do nosso quiz, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Mas se você é novo aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber novos vídeos, tá bom? Obrigada a todos pela participação e pela presença. Um beijinho para vocês. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários ou fale comigo lá no nosso Instagram. Arroba Assim Eu Aprendo. Tchauzinho e até o próximo vídeo. Tchau!